Você não vai acreditar! Você não vai acreditar, meus queridos e minhas queridas. Vocês não vão acreditar, mas esse é o jogo mais vendido para celulares. Para quem não sabe o nome desse jogo, que é bastante interessante, bastante curioso, o nome dele é Hello Kitty Island Adventure. É o jogo mais bem avaliado, meus queridos e minhas queridas, só para vocês terem uma ideia. Entre os nove melhores jogos mobile, segundo o site renomado de reviews, tanto de usuários quanto de sites, que é o Metacritic. Meus queridos e minhas queridas, é o melhor entre nove jogos, incluindo o Mighty Dune. A gente tem esse jogo, tem o Final Fantasy VII Ever Crisis. Nós temos também o Warcraft Rumble, nós temos o Valiant Hearts Coming Home. Nós temos também o Monster Hunter Now. Nós temos o Sonic Dream Team. Nós temos o Hitman Blood Money. Nós temos também o Pocket Card Jockey Ride On. E nós temos, sim, o Hello Kitty Island Adventure. E para a gente continuar fazendo esse vídeo super bacana, meus queridos e minhas queridas, um minutinho aqui da sua atenção. Olha para mim, a gente precisa muito, todo mundo que assistiu esse vídeo, eu preciso que vocês deem like aqui embaixo, para a gente aumentar o engajamento do canal do Drops de Jogos. O Drops de Jogos está em nova fase, a gente vai fazer muitos materiais interessantes para vocês acompanharem. Não esqueçam também de se inscreverem no canal, é muito importante, também aqui embaixo, é muito relevante. Você pode ajudar o canal também a crescer. Nós temos um Pix, que é dropsdejogos.gmail.com E você pode ajudar no nosso Crowdfunding, no Padrim, que está na descrição do vídeo. E você também pode ajudar, tornando-se membro do canal, de R$5 até R$100. R$5 é o suficiente para você ter acesso ao nosso curso de produção de conteúdo. Mas vamos lá. Qual que é a história de Hello Kitty Island Adventure e o melhor jogo mobile, segundo o Metacritic? Bem-vindo ao Big Adventures Park, onde as amizades são fundamentais e a aventura está chegando. Junte-se aos seus novos amigos super fofos. Seria Perinha super fofa? Quem lembra da Perinha super fofa? Eu vivo falando dela nas lives que eu participo. Seus amigos super fofos num mundo lindo e repleto de criaturas adoráveis, comida deliciosa e muitos mistérios para explorar. Conheça rostos super fofos. Super fofos e amigáveis como o da Hello Kitty, Kuromi, Cinema Row e muito mais. Descobrindo seus gostos, fazendo missões ao lado deles e eventualmente se tornando os melhores amigos. Crie itens raros, resolva quebra-cabeças antigos e decore cabines para fazer novos visitantes e criar a sua ilha paradisíaca definitiva. O que a gente conclui aqui entre os melhores jogos de celular, gente? Você não ia acreditar se eu falasse que esse foi o melhor jogo mobile justamente do ano de 2023. O que acontece é que faltam sites que cubram a questão, os jogos que são desenvolvidos para smartphone. O smartphone, qualquer pesquisa internacional e as pesquisas nacionais, cito a pesquisa da própria Braga Games, pesquisa a PGB também é muito importante. Todas elas localizam que o brasileiro joga muito mais no celular. Metade do planeta Terra já joga celular, já joga jogos e boa parte deles é através de celular. jogos casuais, então a gente tem o caso na mídia que é uma super cobertura de consoles, que é um tipo de videogame cada vez mais nichado, cada vez mais elitista. Você tem o mercado de PCs que é muito grande, mas o smartphone é quem realmente democratiza o acesso aos games no mundo todo. E o que a galera está jogando no smartphone? A galera está jogando no smartphone, meus queridos e minhas queridas. Está jogando League of Legends, a versão mobile que saiu, está jogando Free Fire, está jogando diversos outros jogos, mas não está jogando, por exemplo, sei lá, vamos pegar, por exemplo, um Elden Ring. Não, não está jogando Elden Ring, não está jogando nenhum desses tipos, desses jogos que a gente está acompanhando. Está jogando joguinhos desse tipo, meus queridos e minhas queridas. Está jogando o joguinho da Hello Kitty, que a gente tem que dar o devido destaque. É isso que a galera está jogando atualmente. Só para vocês verem um pouco mais da gameplay, é isso que a galera está jogando, tá gente? Grandes marcas, você vê também muito bem colocado os jogos de franquias famosas, como o Doom, também está muito bem colocado nessa questão. Mas falta aí sites, faltam críticos, faltam pessoas que cubram essa questão. Aqui no Brasil a gente tem o caso do site Mobile Gamer, que faz uma cobertura bem interessante. Eu estou tentando me forçar também a olhar um pouco mais esses jogos e tem muito desenvolvedor brasileiro que está lançando para esse tipo de jogo. Mas a gente ainda não tem a cobertura ideal. A gente ainda está muito baseado na questão aí das grandes gameplays, das grandes franquias, das grandes cifras. De jogos que vendem 7 milhões, de jogos que vendem 16 milhões. A gente teve o caso do Hideo Kojima com Death Stranding dando jogos de graça, colocando jogos em promoção, mas com aquela produção super hollywoodiana que agora ele vai empregar no segundo game. Você vê grandes franquias como Super Mario, que tem vários desmembramentos. E aí você vai inflando cada vez os grandes números. Mas a real é que muitas pessoas ainda jogam na telinha do seu celular, meus queridos. Isso aqui é a maior plataforma de videogames que você pode ter. Que o seu filho provavelmente já tem e que você tem que controlar os gastos dele no Fortnite. É muito importante a gente entender que o gamer de verdade, o gamer não é o cara que tem um canal no YouTube com milhões de seguidores. O gamer é onde ele está jogando videogame, aonde a indústria consegue chegar. A gente precisa cada vez mais catalogar melhor esses jogos, a gente precisa cada vez mais acompanhar isso. E eu estou tentando destrinchar os rankings do Metacritic também para traçar um pouco mais o que a crítica e o que o público está acompanhando de jogos. Já que Metacritic é como o Rotten Tomatoes, é como os sites colaborativos que a gente acompanha. Ele tem esse caráter muito interessante para você poder acompanhar e entender tudo o que está rolando. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês nesses vídeos que a gente está fazendo agora no Drops de Jogos. A gente está optando por esse formato e não só fazer lives aqui interagindo com o público. Então peço para vocês, mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, considerem ajudar financeiramente o canal. R$ 5,00 por mês, usando o seu cartão de crédito ou o seu cartão Google, você consegue ter acesso ao nosso curso permanente de criação de conteúdo. Que é voltado sim para jornalistas, mas é voltado também para youtubers, é voltado também para você, que às vezes é um gerente de comunicação de uma startup de desenvolvimento de jogos. Foi, por exemplo, o meu primeiro emprego, eu era assessor de uma startup de games. Vamos tentar descobrir como é que a gente faz bons conteúdos, a gente vai fazer algumas aulas, vamos fazer algumas reflexões lá importantes. Esse curso vai ficar disponibilizado para sempre aqui no canal, mas você precisa ser um membro assinante para eu poder entregar esse conteúdo premium para vocês e para eu poder também sustentar as atividades aqui dentro do Drops de Jogos. Então é muito necessário que vocês nos acompanhem, que vocês deem essa moral para a gente. E eu agradeço de coração a todos que a gente está abordando. A gente vai abordar mais rankings, vamos abordar mais avaliações, vamos abordar também impressões que a gente tem a respeito do mercado. E eu agradeço vocês aí pelo espaço que a gente tem aqui para poder abordar joguinhos lindos como esse daqui que a gente está mostrando para vocês, que é lindo mesmo. O jogo da Hello Kitty merece aí que você fique atento e a gente traga aí todas as informações necessárias, meus queridos e minhas queridas. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Não esquece, dá o like. O like é o joinha. Não esquece de se inscrever também no canal, que é muito necessário. Veja também os nossos outros vídeos. Tem inúmeros trailers para vocês assistirem. Vídeos de gameplay, muito conteúdo bacana, muita playlist para você maratonar e ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Nós temos uma meta de 4 mil inscritos. Chama os amigos de todo o bairro de vocês para se inscreverem no canal. É de graça. Distribua os conteúdos. Drops de jogos é referência na cobertura de jogos brasileiros. Mas também cobrimos os jogos internacionais. E vamos trazer muita curiosidade bacana para vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E vamos continuar acompanhando para a gente não perder absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.